O Tempo Vai Que Nunca Mais Apareceu Aqui Que Não Voltou Pra Me Fazer Sobri E Nem Ligou Cadê Você? Que Nunca Mais Apareceu Aqui Que Não Voltou Pra Me Fazer Sobri Então Cadê Você? Que Nunca Mais Apareceu Aqui 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 Que Não Voltou Pra Me Fazer Sobri Então Cadê Você? Eu Vejo A Luz Do Seu Olar Como Uma Noite De Lua Luz que me guia onde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro, por mim mesmo, por Deus, com as paz Vou te amar Eu juro, esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer, tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que derem Se vier a meia luz Eu juro, por mim mesmo, por Deus, com as paz Eu juro, por mim mesmo, por Deus, com as pazes Eu juro, por mim mesmo, por Deus, com as pazes Eu juro, por mim mesmo, por Deus, com as pazes Eu juro, por mim mesmo, por Deus, com as pazes Eu juro, por mim mesmo, por Deus, com as pazes Eu juro, por mim mesmo, por Deus, com as pazes Eu juro, por mim mesmo, por mim mesmo, por mim mesmo, por Deus, com as pazes